Música Voltamos então com o terceiro e último bloco do seu esporte total de hoje, espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Fernando Fantinati, professor de... olha, é espetacular, o cara é um desportista a nível internacional, sem dúvida alguma. Olha aí, aconteceu no último final de semana, segunda etapa do Campeonato Carioca de Moto Velocidade, né, no Plan Speed Park, em Musurep, ali na Baixada Campista. Mais de 800 pessoas marcaram presença no evento, né, além disso vieram participantes de todo o estado do Rio, além também do Espírito Santo e Minas Gerais. Tiveram três categorias na disputa e ganhadores até o quarto lugar. A terceira etapa carioca de Moto Velocidade já tem data marcada, será no dia 8 e 9 de junho, né, pois é. Olha, ontem nós mostramos aqui a visita que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landinho, vice-maurício Gomes e outros dirigentes fizeram embaixada do clube em Campos, na rua Visconde de Itaboraí, sábado pela manhã. O clube tem embaixados e consulados em vários estados e até no exterior. Nós já falamos aqui no bloco anterior, é sobre a inauguração de uma super mega loja do Flamengo, lá no shopping Rio Sul, lá em Botafogo, né, com presença do Juan, que aliás, demos a sugestão para que a embaixada do Flamengo aqui em Campos traga também para homenagear o Juan, que vai pendurar as suas chuteiras, encerrando assim a sua carreira de desportista, de jogadora de futebol, logo após o encerramento do Campeonato Carioca. E vejam bem, o time sub-8, gente, imaginem, criancinhas, sub-8 do Goitacais, Copa Dente de Leite dirigida pelo Branco Souza, Branco, que foi técnico do Roxinho no passado, né, lá no Parque Olímpico, no último final de semana, e derrotou o Volta Redonda com muita categoria por 3 a 1. A Paula, a nossa Paula Trindade, cujo filhão é um dos destaques do time, mandou até um link à preeleção do treinador no vestiário, dentro do ônibus, a delegação e a turminha em campo. O nosso Davi Rangel, editor do Esporte Total, preparou aí um compacto com essa matéria sobre essa viagem. E a vitória, olha só as crianças concentradas, o Branco fazendo preeleção no vestiário, né, sensacional. Tem aí um vídeo aí do Branco fazendo até uma preeleção lá no interior do ônibus que levou a delegação para o Rio de Janeiro. Vamos ver se... isso aí, o Davi. Então eu quero sim, eu quero chegar lá, ah, não deu para ganhar, mas tu viu como fulano, ciclano jogou, como está desenvolvendo. E nessa fase é assim, já diz tudo, é base, é formação, é estreia. Estreia é difícil. Aí daqui a pouco passa o friozinho na barriga, daqui a pouco eles vão ganhando confiança. Esse é o primeiro ano, tem, se Deus quiser, muitos anos nós vamos estar jogando. E eu digo a vocês, pode não ter dado errado, mas eu estou com tanta esperança nesse grupinho. As pessoas vão estar olhando e a gente pode ter certeza, é muito bonitinho. Vocês podem ter certeza que muitos desses molequinhos aqui vão chamar a atenção. E o que chamou a atenção hoje não quer dizer que é melhor do que A, melhor do que B. Hoje de repente foi lá, foi chamado para estar no Flamengo, no Fluminense. E aquelezinho ali que chorou, que travou, a vida dá volta. Vou ser obrigado aí. E o jogador tinha todo mundo dormindo aí. Boitá, boitá. Não é, professor? Vocês foram escolher, muitos quinquinhos estão aqui com vocês. Pediu o tio Braco, o tio Braco falou salto. Dessa vez eu vou poder levar, porque eu já tenho meu tio. Se ele confia em vocês, pai de vocês confiar, eu confiei. Mas vamos decepcionar? Boitá, boitá. 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 Noita, 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 noita. Bora, Enzo, bora, Enzo, bora, Enzo! Uhul! Coitada! Coitada! Valeu, meninos! Sensacional! Olha, obrigado, muito obrigado a nossa querida Paula Trindade. Por ter mandado esse vídeo ao nosso Davi, que fez a edição aí. Sensacional! Torcida com os pais lá no Rio de Janeiro, torcendo pelos garotos. É isso, é assim que começa. Também os parabéns ao trabalho realizado pelo Branco Souza, com a escolinha dele, com os jogadores vestindo a camisa do Goitacais. Muito bacana mesmo que outros resultados venham. É assim que se começa. Não é verdade? Eu quero só mandar um abraço para o Elvio Iá, que assiste o programa, e também para o Luiz Sérgio, o nosso querido Brasil, lá na Rua 13 de Maio, com a sua lanchonete, que acompanha também o Esporte Total da Terceira Via TV. Amanhã nós vamos falar tudo sobre a Copa União da Baixada de Futebol Amador, com os resultados, com imagens, com tudo que aconteceu no final de semana. Hoje não dá mais para o programa do ar, já estamos de estar esgotado aqui o horário, não dá mais. Amanhã tudo sobre a Copa, sobre o quarentão e cinquentão, que nós vamos, do nosso amigo Clóvis e do Cláudio, tudo isso amanhã aqui no Esporte Total da Terceira Via TV, possivelmente com a presença já do nosso convidado e também do Sidney Ribeiro. Obrigado a todos pela audiência, obrigado pelo carinho, e até amanhã, se Deus quiser, a partir das 13h30. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus